Essa Copa vai ser uma Copa que todo ano é realizada, é uma Copa comemorativa do aniversário da cidade. O ano passado foi realizada sempre nessa época do ano, que pega o final de novembro para o começo de dezembro, que o aniversário da cidade é dia 10 de dezembro. E aí sempre tem uma semana festiva aqui, com muitos eventos, shows, tem também o ciclismo, a corrida, tudinho. E nós vamos estar realizando essa Copa Society, 69º aniversário de Alto Garças. Essa Copa vai começar no dia 19, que dá sábado agora, sábado dessa semana, com um jogo da categoria Master, a partir das 18h30 e posteriormente o jogo da categoria Livre. Aí nós vamos estar procurando fazer a final no dia 10, que é o dia do aniversário da cidade, e aí está procurando convidar a população para ir lá prestigiar esse evento, que os jogos sempre serão na quarta, sexta, sábado e domingo. Então, assim, toda a população está convidada para estar lá prestigiando esse campeonato, né? Vai ser lá no Dianari Ribeiro, ali sempre a população vai, participa bastante. Então, fica o nosso convite da Secretaria de Esporte e da Prefeitura Municipal.